Júlio, um mar continental de caralho Dança de galinha um Júlio Chacoalhando e olha o co-co-co-co-co começando Tá na hora do co-co- gehe-có Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita, a bicharada no vocal Cantando rock y' Lord alú Co-co-re-CO O Júlio na gaita, a bicharada no co-co-co-ra Co-co-re-có Oh, Flora e Cló Mas tem coisas mais importantes Ah, não! E o que é importante, então? É saber, por exemplo, onde está o Júlio que não veio apresentar o programa ainda Ai, puxa, puxa, puxa! Oi, pessoal! Ai, que bom que vocês estão aí, sabe? Eu fiquei tão preocupado, eu achei que o programa tinha começado sem ninguém aqui Ah, né? Depois você tinha... Me conta, vocês já fizeram a abertura? Não, não! Então, peraí, peraí, peraí Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal Bom dia, dia, boa tarde, tarde Está no ar mais um TV Cocoricó Ao vivo! E olha, no nosso segundo dia já tem um monte de gente pedindo beijo Não dá pra mandar pra todo mundo, mas olha, um beijinho todo especial Pra Nina, pro Iki e pra Lu Ah, eu prometi cumprir Então, então, pessoal Julinho, por que você chegou atrasado? Ah, eu cheguei atrasado por causa da manga Mas, manga de comer ou manga de roupa, Julinho? Não, não, manga de comer, né, Caco? Sim Eu adoro manga no pé, né? Sim Aí, eu fui lá, me distraí, deu a hora do programa e eu ainda tava com as mãos sujas Se você usasse talheres, isso não teria acontecido, Julinho Mas, comer manga com talheres, Caco? E no pé? Não é pra comer com o pé, Julinho Você pode segurar com suas mãos os talheres Caco, o Julinho quis dizer que não tem nada a ver comer manga com talher no pé E não com o pé, entendeu? Aliás, eu sei muito bem por que o senhor está falando dessa história de talher Opa, 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 posso saber por quê? Nada não, Julio, é só uma perguntinha que eu queria fazer pra você Não dá bolha pra ele não, Julinho Coquinho, eu já falei pra gente continuar essa conversa pra depois Só porque você não sabe a resposta Peraí, peraí, gente, peraí, peraí Que resposta, do que vocês estão falando? Coisas de caco, Julinho Sabe o que é, Julio? É uma dúvida que eu tenho e aposto que não é só minha, não Tem a ver com os talheres, sabe? Os mesmos que você não usou porque estava comendo manga de pé Lupe! Precisa! Ai, ô, 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 pessoal Dá pra vocês pararem de discutir, gente, olha assim O programa já começou, gente, por favor Vamos lá, Caco Qual é a sua dúvida sobre talheres? Pode falar Ô, 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 Julinho Quais são os talheres mais comuns que a gente usa? Hum, os talheres mais comuns que a gente usa? É Sei lá, garfo, faca, colher Isso mesmo, Julinho E o lugar onde ficam os talheres Como é que a gente chama? É, é, os lugares onde ficam os talheres É produção? Qual é a minha? Ah, é, é, gaveta Julinho, não Não? 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 Que? Não, não é, não é gaveta Ah, faqueiro, faqueiro, faqueiro Exatamente Agora vem a minha dúvida Ai, 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 ai De novo essa história É, é, ô, Julinho Hum? Então, por que o lugar que a gente guarda colher, faca e garfo se chama faqueiro? Hum? E não garfeiro ou colhereiro? Hum? Caramba, puxa, puxa, que puxa Caco, eu nunca tinha pensado nisso Viu, menina, que ele não sabe a resposta Oh, oh, Caquinho Se ele nunca tinha pensado nisso antes É Como é que ele poderia saber a resposta, hein? Ai, 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 ai Mas eu penso nisso há um tempão E também não sei Mas você é você E o Julio é o Julio O que a gente tem de diferente? Oh, muita coisa, Caquinho O Julio tem bico? Hum? Hum? Não, você tem O Julio tem penas? Hum, hum, hum Não, você tem O Julio é verde? Pessoal, peraí, peraí A gente vai continuar isso depois Tá bom? Pode ser, gente? É, 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 é Só porque você não sabe Por que se chama Faqueiro e não Garfeiro ou colhereiro Mais um Só por isso Não, 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 Caquinho Não, Caco É porque o TV Cocoricó já começou Tem tanta coisa legal pra gente mostrar Depois, Caco Eu prometo que a gente volta nesse assunto Tá legal? Tá Então, muito bem, pessoal Vamos lá É, agora continuando Está no ar o nosso TV Cocoricó Ao vivo É, 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 é Nossa Que aroma, vô, tá sentindo? Hum Nossa, ali, ó Nossa, vô, aqui, vô Hum, hum Ora, ora, ora Cuidado, deve estar quente O que será que temos aqui? Hum Pode deixar que eu mesma sirvo Que coisa, né? Não se preocupe, minha velha É, 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 eu mesmo sirvo, é Quer dizer, eu acho O que tem hoje que tá tão cheiroso, vó? É sopa fria de tomates Mas, 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 meu amor Sopa Qual é o problema? Você adora sopa O problema não é a sopa, meu amor Então qual é? É, o, 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 o talher Talher João Oi Você esqueceu de pôr os talheres na mesa? Não, não, ó Coloquei cinta aqui, ó Tcharam Mas olha só, João Garfo Garfo, sim É, e daí? Mas, mas, mas hoje é sopa, João As colheres sumiram, meu velho Como assim? Eu não sei onde elas foram parar Ai, e não se toma sopa sem colher É? Quem disse isso? Eu disse Ora, e alguém precisa dizer, João? Ah, precisa Se ninguém disse que não podia, então é porque pode Ah, tá muito bom, João Espertalhão Então me diga como se toma sopa sem colher Quer ver? É simples É como os japoneses tomam Quer ver? Como eu não pensei nisso antes Mas aviso importante, hein? Não façam isso em casa, hein, crianças É, porque a sopa pode tá quente Por isso que a gente usa colher E coma pelas beiradas Eu não me conformo Por que faqueiro e não garfero? Ai, Caquinho Lá vem você com essa história de novo Dá pra virar o disco? Vinda Ô, 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 Caco, ô, Caco O que você vai fazer, querido? Eu vou virar o disco que a Lilita pediu Ai, não o disco que eu pedi pra você virar, Caquinho É outro Eu tô querendo que você mude de assunto Que assunto? Ah, e o Caco que cismou de saber por que que a gente fala faqueiro e não garfero Você sabe, Zaza? É, nunca parei pra pensar nisso, Caco Viu? Só você pra pensar nessas coisas, Caco Deve ser alguma coisa de muito antigamente, né? É, muito Antigamente nem se usava telé, Caco Ah, não? Brincou E como as pessoas comiam, Zaza? Com as mãos E não era falta de educação, Zaza? Como falta de educação, querido? Nem existia talher É, Caco Hoje em dia todo mundo usa talher, né? Ah, todo mundo não, Caco Lá na minha tribo, a gente come com a mão E não é falta de educação, viu? Não, Zaza? Claro que não, Caco É o costume dele Ah, será que é por isso que a gente fala faqueiro e não garfero? Porque é costume Ah, lá vem ele com essa história de novo Ah, é que história? Oh, Alípio, você sabe por que a gente fala faqueiro e não garfero? Nem conderreiro? Ah, é claro que eu sei Sabe, então fale, Alípio, fale Porque começa com a letra F, ó Ah, e o que o F tem a ver com isso, Alípio? Ah, Zaza, tudo a ver, né? É a letra do nome da minha namorada Ou vocês já se esqueceram da égua Fifi que mora na fazenda aqui do lado? Eu não esqueci, não Eu ainda sou apaixonadão por ela Ai, ai F de Fifi e faqueiro Tudo que é bom, começa com F Não era bem essa a resposta que eu esperava Vamos ver quem é que sabe a resposta Ele é magro, cheio de dentes, não ganha dinheiro algum E leva comida para todos Olá, olá Vô, você pode responder essa pergunta? Claro que posso, qual é a pergunta? O que é o que é? O que é o que é? Que é magro, cheio de dentes, não tem dinheiro, mas leva comida para todos Magro, cheio de dentes, não tem dinheiro E leva comida para todos? É Ah, muito fácil Eu sei, eu sei, conheço muito bem, sabe? É o Eustáquio, o meu cunhado, o irmão da vovó, aquilo ali Aquilo não tem um tostão e também não leva comida para todos Ai, ai, está bem, está bem E você, mimosa? Eu o que? O que é o que é? É magro, cheio de dentes e leva comida para todos, mesmo não tendo dinheiro É magro? É magro e vive dando comida a quem tem fome? É Boi gordo é que não é Vamos ver se achamos outra Opa, achamos aqui Roto e Toquinho Roto, o que é o que é? É magro, cheio de dentes, não tendo dinheiro, mesmo assim leva comida para todos E leva comida para todos Ai, ai, ai E você, Toquinho? Oi O que é o que é? É magro Magro Cheio de dentes Cheio de dentes Não tem dinheiro Não tem dinheiro E leva comida para todos E leva comida para todos? É Ah Não quero nem saber o que isso pode ser Ai, ai Você quer saber o que é? Tcharam Aham Quem disse garfo? Acertou Magro, com dentes, não ganho dinheiro, mas levo comida a boca de todo mundo Aham Daqui a pouco eu volto Depois de dar uma garfada Roto Eu fui O que foi inventado primeiro? O talher ou o prato? É É Por que você quer saber isso? É É curiosidade Mas não faz a menor diferença Mas para mim faz Ai, por que? Porque se o prato foi inventado primeiro As pessoas inventaram o talher para poder levar a comida a boca sem usar as mãos Ah Tá bom, Magro, e se o talher é que foi inventado primeiro? Ah, então eles inventaram o prato para a comida não cair no garfo Mas e daí, rapaz? Daí é que já tá passando da hora do Júlio chamar o intervalo, não está? Ah, esfarrapado, por favor, não mude de assunto Ah, pessoal, pessoal, tá na hora de chamar o intervalo E não falei Intervalo Ainda bem que me escutaram É sim, pessoal Olha, já tá na hora da gente fazer a primeira parada aqui do TV Cocoricó Oi, Júlio Oi, Feito Feito Puxa, que legal você por aqui Você demorou tanto para aparecer hoje É mesmo? Amanhã eu chego mais cedo, então É, pode ser, pode ser Júlio, você se incomoda se eu ficar aqui durante o intervalo? Durante o intervalo? É Mas durante o intervalo ninguém vê Pode, Feito, pode Mas você não vai mexer em nada, vai? Não, 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 claro que não Eu só vou ensaiar um pouquinho Ah, tá Ensaiar, ensaiar o quê? É, um número Que número, Feito? O 1 O 1, como assim? É, eu vou ensaiar para fazer o número 1 Feito? Você vai fazer o número 1 até ao vivo, não pode, Feito Não, Júlio, não é esse o número 1, é o número 1 Ah, o número 1, e como se ensaiar para fazer o número 1? Fácil, fácil Assim, ó, é só eu ficar durinho feito um poste, sabe? Eu pareço ou não pareço o número 1? Olha só Assim você acha que você tá parecendo o número 1, é isso? Uhum Se eu disser que sim, você vai embora? Não Então, se eu disser que não? Muito menos, aí é que eu preciso ensaiar mesmo Tá bom, Feito, pode ensaiar aí, tá bom? Enquanto isso, eu vou chamando o intervalo, tá? Bom, pessoal, a gente vai já já ali e volta com o TV Cocoricó, tá bom? É, pessoal, já já e a gente volta com o TV Cocoricó O Feito, essa fala é minha Comprou, é Ai, ai, vamos, vamos Cocoricó